Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Representantes da APB, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria fazer um breve comentário e depois deixar uma questão muito sucinta. Nós já, em outras circunstâncias, já temos ouvido aqui reiteradamente a APB dizer que a atividade bancária em Portugal tem um baixo índice de rentabilidade. Eu não sei que comentários é que se vos oferece agora adiantar face às taxas de rentabilidade que temos e aos rendimentos que temos visto que os bancos têm tido. Mas, Sr. Professor, dizer aqui que o Estado interveio nos bancos com fundo de resolução ou com capitais contingentes para proteger os depositantes, eu acho que é, no mínimo, ousado. Na Casa da Democracia, que representa todos os portugueses, dizer-nos que a intervenção do Estado foi para proteger os depositantes, parece-me manifestamente ousado. E a questão que eu lhe deixava é a seguinte. Explique-nos o que é que aconteceria aos bancos se não houvesse intervenção do Estado. O que é que aconteceria no dia seguinte ou nos dias seguintes, quando todos os depositantes quisessem mobilizar os saldos das contas. E para que nós possamos todos perceber se a intervenção foi só para proteger os depositantes ou se foi para proteger os bancos e o sistema financeiro em geral. Depois, também queria que nos explicasse este delay, a questão já foi abordada por diversas Sras. e Srs. Deputados, essa questão da remuneração dos depósitos da praça. Há aqui, de facto, um distanciamento entre a aplicação, já sei que me vai dizer, que tem a ver com a indexação dos créditos de habitação à Euribor. Bom, então se calhar teremos que todos pensar coletivamente que um dia destes teremos que exigir que a remuneração dos depósitos da praça se calhar também esteja indexada à Euribor. É isto que nos quer dizer? Muito obrigado.